Fala minha gente bonita e maravilhosa, nesse sábado eu, o senhor Corvú, tô mandando um pouquinho aqui porque existe uma conspiração, sei lá, tchau, provavelmente vai chover daqui a pouco, mas aproveitar pra esticar as pernas desse garoto, vocês viram ontem, mostrei um pouquinho da dinâmica que eu fiz com ele dentro de casa, ele, bem nítido assim que ele não tem familiaridade, né, com esses barulhos, não é nem familiaridade, mas ele realmente não fica à vontade, isso é uma coisa que estressa ele muito, então o segredo com o Corvú vai ser achar o meio termo, pra que ele tenha um pouquinho mais de liberdade no contexto familiar, sem que ele passe por esse estresse o tempo inteiro, então o barulho de televisão, os sons do filme, barulho de rua, parece bobagem, né, ele tem dois anos, não é que ele mora no meio da selva, mas ele é bem sensível em relação a esse tipo de coisa, então eu vou fazer bastante disso, vocês viram ontem, vai parecer monótono, mas é o necessário pra ele. Vou avisar um pouquinho com vocês essa questão do meio termo, né, que é um cachorro ali, é, cães, muitos cães ficam nos extremos que eu chamo, né, que é o cachorro fica super bem na caixa, ou então ele não fica bem quando ele tá fora, ou ele tá super bem só caminhando, enfim, todas essas coisas, que é um pouco do caso dele, né, o que é que ele precisa aprender, e eu acho que é um segredo pra muitos cães, e eu toco bastante nessa tecla com vocês, que é o famoso aprender a ficar ok dentro de casa, o existir, o não fazer nada, e não deixar com que o ambiente ao redor dele afete ele tanto assim. Eu acredito que boa parte dos cães tem esse problema, no caso dele isso ficou um pouco mais exponencial, por conta do tamanho dele, e dos barulhos que ele acaba fazendo em situações desse tipo, né, mas faz uma diferença grande, tá, gente? Faz muita diferença, trabalha esse medo do caminho. Então, gente, quando o cachorro tem esse problema, isso afeta diretamente a inclusão dele no universo doméstico real, da gente, e social também, porque você não quer viver uma vida onde o cachorro esteja constantemente na caixa, mas você também não quer viver uma vida onde o seu cachorro esteja constantemente em movimento, e saber lidar com essa ideia de apenas existir, é o que faz com que a gente tenha uma vida tranquila com o cachorro, faz com que o cachorro pese menos pra gente. Boa parte dos cães que vêm treinar comigo não tem essa habilidade, e isso acaba sendo sempre um grande problema pra todo mundo, né, e boa parte do pessoal que trabalha com cães, tende a não focar tanto nisso, principalmente quando a gente fala de border coll, ou olhar, o cachorro tem que fazer um milhão de exercício, não é isso, cara, não é, não interessa a raça do cachorro, ele precisa estar apto a conduzir em família, o convívio de família envolve o saber tolerar estresse sem fazer nada, basicamente é isso, tá, é o que nós rapazes aqui tem que aprender a fazer. E aí . . . . . . Não. Eu subito que isso não foi um crime de crime. Isso pode ser entendido, se não condutado. Não. Não. Boa. Não. ...cone close to madness the first night. Somebody always breaks down crying. Happens every time. The only question is, Who is it gonna be? It's as good a thing to bet on as any, I guess. I have my money on Andrew Dufresne.